Cantidão, só ainda dou uma aula sobre a vida Eu sei que sou criança, mas eu não brinco na batida A cypher mais pesada de Santa Catarina A cypher mais pesada do sul Cantidão, só ainda dou uma aula sobre a vida Eu sei que sou criança, mas eu não brinco na batida A cypher mais pesada de Santa Catarina A cypher mais pesada do sul Atitude e disciplina Negritude na rima A cypher mais pesada do sul Atitude e disciplina